Abra a roda de linda, vai que saudade luta, adorada Abra a roda de linda, vai que saudade luta, vai que saudade Ah, que saudade que eu tenho, calaba que simbolizou A boemia de ontem, que nem o tempo apagou Tu teatro de revistas, que na tira quente muito tempo imperou Ah, que saudade do cassino Que mudou dentro do destino O artista consagrou Ah, que saudade do cassino Que mudou dentro do destino E o artista consagrou Noé, mas amor, és poesia Tua fila, carnaval Cantando nostalgia Noé, mas amor, és poesia Tua fila, carnaval Cantando nostalgia Como era lindo os carnavais Um pegou a colombina E os lanches tradicionais Da praça onze Que bom lembrar Quando as escolas iam destilar Onde os sambistas iam batucar Ah, que saudade do cassino Que mudou dentro do destino Ah, que saudade do cassino Ah, que saudade do cassino Que mudou dentro do destino É, mas amor, és poesia Tua fila, carnaval Onde os sambistas iam batucar 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 Acaval 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 Chega de saudade Acaval Eu tenho Talafa Que sim Se inscreva no canal.